Pessoas ferem, pessoas curam. Pessoas, assim como você, mudam. Erram, tropeçam, caem em si, se arrependem. Pessoas destroem seus sonhos. Pessoas sonham os seus sonhos. Onde você está? Em qual campo está semeando? Qual semente está plantando? A que mata ou a que constrói? O amor é o contrário da indiferença. O ódio já é mesmo abominável. Empatia não é compaixão. Amor condicional é interesse. As pessoas nos machucam. Sim, as mais próximas. As armas dos distantes atingem só quem está em volta. Armas do mal, mas armas do bem. Também. Não há cura sem gente. Onde você está? Observe esse lugar. Essas pessoas à sua volta. Aí mesmo onde você escuta estes versos. Talvez esteja sozinho. Mas não se olhar para o espelho. Ninguém está aqui para te julgar. E se te julgam, falam mais deles que de você. Cada um está no seu tempo. Demorar não é pior. É autêntico. Acelerar é necessário. Só para quem for necessário. Cada um no seu fuso horário. Enquanto você dorme, outros trabalham. Alguns se divertem. É sempre feriado em algum lugar do mundo. Cada um no seu sentimento. Enquanto você ri, outros choram. Alguns vivem um luto. Outros, os mais alegres momentos. Todos, cada um na sua personalidade. Introvertido não é pior. Só não é extrovertido. Deus o fez assim. Com propósito. Pessoas ferem. Pessoas curam. Mas pessoas mudam. Você é assim.